Capítulo 6, Fragmentos da Aliança. Três dias mais tarde, na costa oeste de Lordarion, os elfos noturnos avançam cautelosamente nas sombras da floresta de Pinha Prata. Nossas tropas estarão prontas para partir em breve, mas ainda não sabemos quase nada sobre essa terra estranha para onde Illidan fugiu. Essa terra se chama Lorderon Maiev. Ela é o lar da Aliança que nos ajudou na batalha do Monte Rajal. Ouvi dizer que seus reinos, tanto humanos quanto élficos, foram consumidos pelo flagelo morto-vivo. Estas florestas sofreram muito. Devo deixá-los por um tempo. Vou entrar no bosque e tentar comungar com a terra. Enquanto estiver fora, vamos tentar encontrar vestígios de Illidan. Espero que vocês duas fiquem concentradas em suas tarefas. Vocês podem resolver seu conflito pessoal depois de encontrarmos meu irmão. Claro, Xandor. É melhor continuarmos. Isso é um acampamento da Aliança. Deve ter sido atacado recentemente. Defina recente. Estranhos, meu senhor. Eles não parecem ser mortos vivos, mas... Ixnu'alá, elfos noturnos. Eu sou o príncipe Kael'thas. Tenho de admitir. Me surpreende ver sua raça aqui. Mas seja lá o que vocês têm em mente. Temo que só encontrarão morte e escuridão nesta terra amaldiçoada. Ixnu'daldieb, Kael'thas. Sou Maiev Canto Negro e esta é Tirande Murmurellu. Estamos caçando um demônio poderoso que chegou aqui recentemente. Interessante. Não sei nada sobre demônios, mas alguma coisa atiçou os mortos vivos em Dalaran. Eles estão nos perseguindo dia e noite. Estamos prestes a abandonar este posto para procurar abrigo do outro lado do rio Arevas. Hum. Então vamos ajudá-lo, jovem Kael. Espere. Não temos tempo para isso. Talvez, quando o seu povo estiver a salvo, você possa nos ajudar a caçar o demônio que procuramos. Seria uma honra, minha senhora. It would be my pleasure. Eu ouço a voz de Elu. Estamos perdendo tempo. Caraca, Maiev. Mas toda hora... O fim se aproxima. Acabou de começar a missão, ela já está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Acho que a Maiev deve ser paulista. Eu não posso mais esperar. É paulista porque tem essa mania de estar com pressa com tudo. O fim se aproxima. Como montar um exército com Maiev? A hora é. Os mortos vivos estão atacando. Temos que proteger a caravana. Não tema, Kael. Nossos gigantes da montanha podem muito bem cuidar desses malditos. Seus corpos de pedra são quase impenetráveis aos ataques patéticos deles. A menos que a gente tenha um minerador dos anais. De novo. Podemos estar procurando por Illidan. Essas pessoas precisam de nossa ajuda, Maiev. Os irmãos deles nos ajudaram contra a Legião. Honraremos essa dívida agora. Você começa a Maiev, mano. Não, a gente ajuda. Não, beleza. Ah, depois te ajuda a gente, eu te ajudo. Não, beleza. Então eu te ajudo você. Aí ela. Tirend! Estamos perdendo tempo. Eu não posso mais esperar. Os culpados sofrerão. Tirei amigas, senhora. Terminarei a caçada. O nosso tempo é curto. Os culpados sofrerão. A hora é agora. Ah, um acampamento de mercenários. Poderíamos contratar alguns para nos ajudar. Mas temos que recuperar alguns de nossos baús de ouro escondidos para apagá-los. Você escondeu o ouro? Estamos lutando uma guerra perdida, minha senhora. Os mortos vivos aproximam-se a cada dia. Precisamos manter nossos recursos escondidos mais acessíveis. Temos baús escondidos por toda a floresta. Então vamos recuperá-los para vocês. Eu acho que a gente devia tacar essa base, foda-se. Ah, já tem um caminho aqui, né? Fiorot. Nossos pergúrios alcançaram o mundo. Sofrerão. Temos que nos apressar. A minha força é sua. Terminarei a caçada. A caravana está sob ataque. Arregue o seu problema aí, meu querido. Pelos vigias. O que você consegue? Eu vou ter que ajudar essa cara a morrer. Calma meu querido. Vamos ter que pegar os baús de ouro escondido. Você escondeu o ouro. Top 10 diálogos de todos os tempos. Exato. Mas se ele escondeu, como é que você sabe? Ele teria que achar. Troll, figame espancador ouro. F***! Vamos botar para quebrar. Terminarei a caçada. Os culpados sofrerão. Kael que não é o superman, vamos. Eu não posso mais esperar. Os culpados sofrerão. Nossos guerreiros avançaram o inimigo. Já acordei, já acordei. Os mortos vivos voltaram. Defenda uma caravana. Eu acabei de vir daí, não tinha ninguém. Onde que esse cara veio? A minha força é suma. Agora mesmo. A caçada agora. A hora é agora. Qual é? É. Estamos perdendo tempo. Terminarei a caçada. Eu não posso mais esperar. O fim se aproxima. Eu não posso mais esperar. Auxar Tóridas. Os culpados sofrerão. A hora é agora. Vamos parar aqui para obter suprimentos. Infelizmente. Só me restaram alguns guerreiros. O flagelo nos atacou muito nos últimos meses. Ah, não precisa chorar não. Kael, onde estão seus irmãos elfos superiores? Eles não lutam contra os mortos vivos como você? O flagelo devorou nossa terra natal ancestral de Keltalas. A outrora orgulhosa linhagem do meu povo está quase acabada. Os poucos que sobraram agora se chamam elfos sangrentos. Em homenagem ao nosso povo assassinado. Sinto muito por seu povo, Kael. Mas você não deve permitir que a raiva e o desespero envenenem seu coração. Você ainda poderá liderar seu povo a um futuro melhor. Você não deve permitir que a raiva e o desespero envenenem seu coração. Tirante de 5 minutos atrás. Illidan, seu monstro! A caravana está sob ataque! Ah, essa tirante é engraçada. Ao invés de chamar tirante por mureola, é tirante hipocrisia. Sim, o gigante é orgânico, não dá para curar. Eu acho. Os culpados sofrerão. A hora é agora. Terminarei a caçada. Os culpados sofrerão. O fim se aproxima. Já acordei. Já acordei. Já acordei. Ao nos dourar. É, dá para apurar os gigantes. O meu caminho está limpo. Temos que nos apressar. Acabou minha árvore. Descobos vivos voltaram. Defenda uma caravana. A caçada aguarda. Eu não paro. Mais tesouros da aliança. Vamos pegá-los e partir. Tesouros da aliança. Pegue o item aqui. Pergaminho de animar mortos. Ok, aliança. Kobold, assassino. Ah, não. Quanto que eu preciso? A justiça será feita. A hora é agora. Do fim se aproxima. To triste. A caçada aguarda. Eu queria a hora de comando. Os culpados sofrerão. Ué, porque que a gente tem um... Uma árvore aqui? Terminarei a caçada. Nosso tempo é curto. Estamos perdendo tempo. A hora é agora. A hora é agora. Os culpados sofrerão. Eu não posso mais esperar. O fim se aproxima. Tô seguindo a estrada aqui. Eu não posso mais esperar. Vamos parar aqui para o Kyle conversar mais. Os culpados sofrerão. Terminarei a caçada. A hora é agora. Estamos em uma encruzilhada, meus amigos. Existe um atalho para o nosso destino. Mas nos levará muito perto de um bastião dos mortos vivos. Vamos nele. A outra rota é mais segura. Mas levaremos mais tempo para cruzar o rio. Contudo, ambas as rotas são perigosas. Vamos escolher logo e seguir em frente. Caraca, é muito impaciente essa mulher. Meu Deus do céu, mano. A caçada aguarda. Ih, rapaz. Escolha o caminho da caravana. Qual que vocês querem que eu vá, gente? Esquerda ou direita? Todo mundo sabe que a esquerda não funciona. Opa! Não vamos falar de política, né? Vai na rápida? Esquerda. Esquerda, tá bom. Maiv mandou. Maiv mandou, então vamos. Este é um dos nossos últimos redutos deste lado do rio. Vamos descansar aqui por um momento e reunir reforços. Não, vamos embora e continuar andando. A caravana está sob ataque. Ah, porque ele está lá atrás aí. Os culpados sofrerão. Terminarei a caçada. Eu não posso mais esperar. Valeu, falou Kael. A hora é agora. Não, a esquerda é mais rápida. Terminarei a caçada. No fim se aproxima. Os culpados sofrerão. Olha essa da base aqui. Ah, não. Sei lá. Enfim, vale que vocês escolherem. Estamos perdendo tempo. Do fim se aproxima. Já acordei. Já acordei. Nosso tempo é curto. Temos que nos apressar. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Mas eu ponho o Zelso para coleta a ouro aqui, Kael. A hora é agora. A prece da Maiv não me deixa pensar atenção na cutscene. Pela justiça. Terminarei a caçada. Eu não posso mais esperar. Os mortos vivos voltaram. Defenda uma caravana. Está de boa, não tem ninguém aí. Você sobrevive. Os culpados sofrerão. Mortos vivos voadores. Temos que dar um jeito de repelí-los. É só uma beleza. O fim se aproxima. Eu não posso mais esperar. Eu não posso mais esperar. Eu não posso mais esperar. A hora é agora. Eu não posso mais esperar. Sem tempo. Os culpados sofrerão. O fim se aproxima. O fim se aproxima. Terminarei a caçada. O fim se aproxima. Os culpados sofrerão. A deusa chama. A caçada aguarda. Eu não posso mais esperar. A hora é agora. A caçada aguarda. Eu não posso mais esperar. A hora é agora. Eu não posso mais esperar. Eu não posso mais esperar. A hora é agora. No fim se aproxima. Protejam a caravana a qualquer custo. Os culpados sofrerão. Tá bom. Eu vou lá destruir a base. Terminarei a caçada. O fim se aproxima. O fim se aproxima. A justiça será feita. Juntejam a caravana a qualquer custo. Imediatamente. Temos que nos apressar. Temos que nos apressar. A vergonha. Vamos pegar agora. O negócio é louco. Estamos perdendo tempo. Onde devo atacar? Agora mesmo. Anulta o ar. Vou acabar rápido com ele. A justiça será feita. Os mortos vivos voltaram. Defenda uma caravana! Eu não posso mais esperar. Os cunfados sofrerão. A minha força é suja. Embuixa a loja agora mesmo. A justiça será feita. Terminarei a passada. Defensa a possível. A hora é agora. Protejam a caravana a qualquer custo. O que é que eles esperam? Os cunfados sofrerão. A hora é agora. Pegue uma árvore aqui. Estamos perdendo tempo. O que é que eu me enganquei? 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 Se você nos apressar. Terminarei a caçada. Pronto. Tá aí. Todo mundo feliz. Todo mundo feliz. Tá feito. Vou pegar um pé grande. Eu preciso ficar feliz. A justiça será feita. Desembuixa logo. Estamos perdendo tempo. Eu não posso mais esperar. Pronto. Tá aí. A gente vai fazer a missão secundária. Ninguém fica triste. Todos morrem felizes. Os culpados sofrerão. Mais ouro enterrado. Isso ajudará bastante nossa causa. Pronto, olha aí. Tá feito. Os culpados sofrerão. E aí? E aí? A caçada aguarda. Vamos botar pra quebrar. Estamos perdendo tempo. A justiça será feita. Os mortos vivos voltaram. Defenda uma caravana! Ainda bem que o Kyle espera a gente, né? Os culpados sofrerão. Eu podia ir embora, foda-se, já me ajudaram, tchau. O que foi agora? Mas não, ele prefere ficar aqui. Mal posso esperar. A justiça será feita. Os Orbs 1010 não dá. Aí... É muito verídima pra mim. Não sou o céu, bitch. Eu não posso mais esperar. Do fim se aproxima. E, chuta! A caçada aguarda. A hora é agora. Terminarei a caçada. Ah, o vilarejo Lenhardente. O rio Arevas se encontra logo além. Há algo errado. O vilarejo Lenhardente. Talvez seja melhor seguirmos em frente com a caravana. Maldição! Eles estavam esperando por nós! Protejam a caravana a qualquer custo! As tropas deles não tem fim. Não tem fim. Tem duas pessoas. A hora é agora. Eles não param de vir. Temos que nos aprestar. A caçada aguarda. Terminem! Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Pelo vigíocis. Aaaaaaaaah. Uh, salvei bonito! Os culpados sofrerão. A justiça será feita. Aaaaaah. Aaaaaah. Caraca! Nós os rechaçamos, mas uma segunda onda está avançando. Não temos mais tempo. A caravana não sobreviverá a outro ataque. Kael, atravesse o rio com sua caravana. Ficarei atrás para defender a ponte. Muito nobre de sua parte, sacerdotisa. Mas você não é páreo para uma tropa tão vasta. A deusa é o meu escudo, guardiã. Eluna me dará forças. Eluna me dará forças. Você não deve passar. Está funcionando. Ela está conseguindo segurar-nos. Mas fica mesmo, hein? Deus da misericordiação. Ele morreu. Nada aí, aranha. Sobreviveram lá. É que não dá para você ver, mas tem o carniçal vivo. Não, Kael. Tirante é uma guerreira. Ela conhecia os riscos. Agora temos uma missão maior para cumprir e cada vez menos tempo. Agora seu povo está em segurança. Você baterá sua parte do trato e me ajudará a caçar o demônio que procuro. Está recuperando a vida. Tchau. Tchau. Tchau.